O cineasta dinamarquês Thomas Wittenberg dirigiu em 2012 um de seus trabalhos mais premiados, A Caça, disponível na Amazon Prime. O filme começa com um grupo de amigos caçando. Um deles, Lucas, vivido pelo ator Mads Mikkelsen, é professor em uma creche. Querido por todos na comunidade, ele tenta reconstruir a vida e o convívio com o filho após um tumultuado divórcio. Tudo muda quando Clara, uma menina de 5 anos, comenta com a diretora da creche que Lucas mostrou para ela as suas partes íntimas. A acusação transforma a vida do professor. Wittenberg deixa claro, desde o início, a inocência de Lucas. E isso só aumenta a angústia por tudo o que acontece com ele.